Música 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 Você admite a sua derrota, Yanagi? Música Música Motobi Olhe atrás Música Yujiro! Yanagi Você perdeu E então como é? Vai admitir a derrota ou não? Eu sinceramente respeito E admiro o seu título de mais forte Cala a boca Ele vai te matar Mas a verdade é que quem decide O final dessa luta Não é você Você escutou Motobi? Eu não tenho direito De decidir essa luta O vencedor ou o perdedor Essa decisão Cabe apenas a vocês Falei demais por hoje Eu vou pra casa Isso foi só a consequência De não ter admitido a derrota Tão monstruoso Tão pesado Tão resistente Tão rápido Tão poderoso Tão forte E além disso Esse homem é Mesmo possuindo um potencial enorme Ele é minucioso Exaustivo E também Tão perfeccionista Olha pai Eu quero conversar com você Você tá me parecendo muito sério Como tivesse se preparando Pra anunciar um duelo aqui e agora Você deve tá desesperado pra Pode parar de conversa fiada Se eu fosse mais forte Só um pouquinho mais forte Do que você é pai Já seria ótimo O pirralho que ficou minimamente Mais forte desde aquilo Tá afim de me desafiar pra um duelo? Porque eu não posso querer Chega de conversa fiada pai Ou por acaso você tá com medo agora Buck Relaxa As suas pernas estão tremendo O quê? Quer dizer que eu estou com medo? Isso só pode ser uma piada Só porque derrotou um lutador de terceira categoria Age como se já soubesse tudo sobre lutas O amador aqui é Você! O cara é foda, patroa! O cara é foda, patroa! Agora! Agora! Corre! Buck, rama está no chão! Buck, você mudou Seus braços musculosos As suas pernas firmes Seu corpo de aço Tá tudo Tão diferente agora Mas acontece Que você Você nunca vai mudar, Baki O veneno Está sendo curado Está sendo curado Buck, cuidado! Você! Eu me sinto tão leve Eu me sinto tão leve O meu corpo está me dizendo Pra eu acabar com você agora Por que você não tenta então? Eu fico Você não aperfeiço Eu fico 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 Uó Não, garoto, não fique tão empolgado. Seu velhote, eu vou te mostrar quem é que está empolgado. Os músculos das costas dele são como... o rosto de um demônio. Então vamos lá. Leão contra... Presa! Caramba, mas isso é... uma luta de verdade. O quê? As costas dele... Parece que ele está chorando. Me levem ao baque, já que dizem que o garoto é bem mais forte. Ah? Você quer que eu te siga? Sim, senhor. Vamos lá. É, ele é fortinho. Se for no mano a mano e sem armas. Esses jovens de hoje em dia não sabem aproveitar uma boa briga de verdade. Esse cara está mesmo a fim de me matar, hein? Fala sério. Você comprou esse brinquedinho pela internet, né? Ah, cara, você está parecendo uma lesa. Técnica com lança? Não acho uma boa ideia. Se não for uma lança de verdade, você nunca vai conseguir me machucar. Como pode ser possível? Se não for uma lança de verdade, você não vai conseguir me machucar. Aí, a gente está falando com você. A gente gostaria de ver o que vocês têm aí na carteira. Se é que vocês não se importam em mostrar pra gente. Na real, vocês vão mostrar mesmo que se importem. Estamos indo. Tá beleza? Caralho, maluco. O que acontece? Começou! Um dos dois começa a correr. Se desviando do ataque destruidor de Shunsei com o punho direito, Baki acerta com precisão a ponta da mandíbula de Shunsei. E ele se prepara para contra-atacar o adversário. Após isso, um upper de esquerda no queixo do já inconsciente Shunsei só pra ter certeza. Tirando vantagem do corpo em queda, ele desfere um chute giratório de esquerda. E assim a luta termina. O tempo total é de dois segundos. Um garoto que está prestes a fazer 18 anos, Baki Hama, está no auge de sua.